Oi pessoal, a gente começa com uma notícia muito boa para os moradores de Lucas do Rio Verde. O presidente do Judiciário Mato Grossense, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, lançou a obra do novo Fórum da Cidade. As novas instalações vão trazer muito mais conforto e comodidade para os servidores e os visitantes que buscam os serviços da justiça no município. A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2020. E falando em avanços na justiça, foi assinada a ordem de serviço para a construção do Complexo dos Juizados Especiais de Cuiabá. A nova sede vai abrigar, próximo ao Fórum da Capital, os juizados cíveis e criminais, o que vai facilitar, e muito, o acesso ao cidadão e advogados. A previsão é que a obra termine em janeiro de 2021. E o Projeto Judiciário em Movimento realiza, durante toda a semana, uma série de atividades no Polo de Sinop. Tem serviços jurídicos oferecido à população, cursos aos servidores e também uma oficina de pais e filhos para multiplicadores, que teve como público-alvo profissionais que atuam em conselhos tutelares e nas áreas de psicologia. Bacana, né? E ainda, na sexta, dia 23, vai ser realizada uma audiência pública no Fórum da Cidade, a partir das nove da manhã. E a participação dos moradores é muito importante para a construção de uma justiça cada vez melhor. E o Judiciário vai realizar um mutirão para contribuir com o sistema prisional no Estado. Uma reunião no TJ com representantes do sistema de justiça, poder executivo e instituições envolvidas foi realizada para discutir como vai ser esse trabalho. O objetivo é analisar a situação de cada reeducando, seja provisória ou definitiva. E estamos na Semana da Justiça pela Paz em Casa. Diversas ações são desenvolvidas na Justiça Estadual. Uma delas, a audiência de retratação, que é o momento em que a vítima decide se continua ou não com o processo. Isso na presença de um juiz e promotor. Em Cuiabá, 19 mulheres participaram da audiência na primeira vara de violência doméstica. E um recadinho para finalizar. O Tribunal de Justiça divulga o resultado final de concurso para cartórios. Você quer conferir? Então é só acessar a lista com os nomes no edital que está disponível em nosso portal de notícias. Eu fico por aqui. Até mais, pessoal! O Tribunal de Justiça